Alô, alô. Bom, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa segunda sessão desse encontro de mergulho. Eu sou o Fredo Nastar, editor da Científica América Brasil, um dos organizadores desse evento, juntamente com o professor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico da USP, da Cátedra Unesco, e do Instituto de Estudos Avançados, também da USP. Eu queria já começar chamando os nossos convidados. Primeiro a Kellen Leite, por favor. A Kellen é analista ambiental e chefe do Núcleo de Gestão Integrada do Arquipélago dos Alcatrazes e Cmbio Alcatrazes. É bióloga, com pós-graduação em Ecologia Aplicada, trabalha há 15 anos com planejamento e gestão de unidades de conservação em atividades como elaboração e funcionamento de conselhos consultivos, e elaboração de implementação de plano de manejo, criação de unidades de conservação marinha e planejamento e implantação de uso público. Queria chamar também o Fausto Pires de Campos, que é biólogo com foco em Biologia Marinha e mestrado em Ciências da Comunicação. Desenvolve trabalhos de pesquisas... Sim. Trabalhos de pesquisas para a conservação marinha e costeira. Atua no setor público, tendo exercido o papel de diretor da Fundação Florestal e do Instituto Florestal, ambos órgãos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo. E é coordenador de projetos de conservação. Queria chamar também a Lilian Notomi, que é instrutora de mergulho pela Naui, na jornada submarina Dive Center. É gerente de operações da Naui Service Center Mercosul, instrutora, trainer e first aid Naui. E especializada também em mergulho em cavernas. Bom dia a todos. Obrigado por estarem vindo aqui neste 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma manhã de domingo absolutamente ensolarada, apesar de fria. Vamos começar por você, Kelly, por favor. Obrigada, Alfredo. É um prazer estar aqui com o Fausto. Tenho uma recente história com a Alcatrazis, com a Lica também, que é a nossa parceira. Condutora de Alcatrazis, mas além de condutora... É verdade. Capacitou a equipe, participou de todo o processo. Te agradecer pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Queria pedir para o pessoal colocar a apresentação. E estar no Dia do Meio Ambiente, falando de oceano, eu li um post hoje bem interessante, não existe verde sem azul, porque quando falamos em meio ambiente, pensamos sempre no verde, mas o azul é superimportante para manter os nossos serviços ecossistêmicos e manter a nossa qualidade de vida. Vou falar um pouquinho do Refúgio de Alcatrazis, para quem não conhece. o Refúgio de Alcatrazis. Eu estou aqui com a história viva da unidade, nos primórdios, que acabou não se concretizando em Parque Nacional, como era a proposta do Fausto. O Fausto começou a lutar pela criação da unidade desde a década de 80, não é, Fausto? 98. 91, quase 80. Eu nasci em 82, então, quando eu nasci, o Fausto já estava trabalhando pela conservação costeira de São Paulo. A unidade tem uma particularidade, que ela foi, desde o começo, demandada pela sociedade. e isso faz uma diferença super significativa na gestão hoje, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, resumindo muito o processo, depois, se o Fausto quiser fazer complementações e me corrigir em alguns temas, fique à vontade. Alcatraz, ele era usado pela Marinha do Brasil desde 82 também como local para treinamentos militares. E o Fausto começou a organizar um projeto para tanto ampliar o conhecimento científico do arquipélago, foi super importante para isso, descobriu espécies novas, espécies endêmicas, mas também esse projeto teve um papel fundamental na divulgação científica e na mobilização da sociedade. Acho que o grande mérito do projeto Alcatraz foi levar Alcatraz para a sociedade, para a sociedade de São Paulo no geral. E, com isso, essa sociedade começou a perceber a importância do arquipélago, perceber a importância da conservação e começou a demandar a ampliação da conservação da área protegida em Alcatraz, que antes era só a estação ecológica Tupinambás, ela foi criada em 87, e ela protegia as ilhas ao redor da ilha principal, que é a ilha de Alcatraz. A ilha de Alcatraz mesmo, ela estava sem nenhum status de proteção e ao redor marinho também não tinha proteção. Essa proteção, a categoria era... A demanda sempre foi parque nacional, o processo começou a andar, teve algumas reviravoltas e saiu como refúgio de vida silvestre. Qual é a diferença de parque nacional e refúgio de vida silvestre? Acho que a principal diferença é que parque nacional tem a visitação pública no seu objetivo. O objetivo da unidade é... Um dos objetivos é para contemplar a visitação pública. O refúgio é mais voltado à conservação. Então, os objetivos da unidade eles são mais voltados à conservação, mas em Alcatraz a gente conseguiu inserir a visitação pública por essa demanda social também no plano de manejo. Então, hoje, um dos objetivos da unidade estabelecidos no plano de manejo é promover a visitação pública. E é disso que eu vou falar hoje, passar um breve status de como a gente está desde 2018, que iniciamos, do refúgio de Alcatraz. Então, está aí, criado em 2016. A visitação pública começou em 2018, dezembro de 2018. E todas as atividades, a ilha tem uma característica muito particular. Ela não permite o desembarque, nós não temos praias, então, o desembarque de Alcatraz, ele seria, por si só, bastante complexo, você teria que ter uma implantação de estrutura grande. E a gente tem particularidades ambientais na ilha. Espécies endêmicas, que são espécies que só existem na ilha de Alcatraz no mundo todo, sensíveis a qualquer perturbação de ambiente. E a gente tem, nessa face da ilha, do lado de cá, voltada para o continente, um dos maiores ninhais de aves marinhas do sudeste. O ninhau também, ele é bastante sensível à perturbação. Então, durante o processo de plano de manejo, em conjunto com o conselho, a gente concluiu que não seria interessante a gente ter nenhum tipo de visitação na ilha. Toda a atividade de visitação, ela ficou concentrada nos barcos. Aqui um videozinho rápido de onde estamos, considerando o nosso maior mercado consumidor, que é São Paulo. Então, nós estamos aí a cerca de três horas de São Paulo e mais uma três horas de barco de São Sebastião e Ilha Bela. Em Alcatraz, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente trabalhou, desde o começo do planejamento, com o que nós chamamos hoje de manejo adaptativo. Manejo adaptativo é a gente direcionar as velas do veleiro conforme o vento. É o que a gente faz hoje. Em conjunto com os operadores, em conjunto com o conselho. Mas a gente tem mecanismos de ouvir essas pessoas e incorporar essas opiniões e opiniões científicas na nossa rotina de manejo e na nossa rotina de gestão da unidade. Qual é o ganho disso? O ganho disso é que a gente consegue uma gestão um pouco mais próxima da realidade. A gente não fica tão engessado que você publica um plano de manejo e, às vezes, você não tem como fazer ali as alterações necessárias para adequação. Quando se planeja e você vai executar, na maioria das vezes, você tem que fazer ajustes. E esses ajustes, eles são feitos no âmbito do manejo adaptativo. Falando das nossas principais atividades, hoje a gente trabalha com visita embarcada, esportes náuticos, mergulho, tanto mergulho de flutuação e mergulho autônomo e passeio náutico particular. Algumas dessas atividades... Tem uma ponteira aqui? Não. Algumas dessas atividades, como os esportes náuticos, a relação deles nasceu... deles com alcatrazis nasceu nessa época da criação da unidade. Tinha nadadores daqui de São Paulo, de algumas academias, que faziam provas de natação da costa até alcatrazis como uma maneira de chamar a atenção da opinião pública para a criação da unidade. Então, isso... A unidade acabou se posicionando como um local muito importante para esses nadadores e para os esportes náuticos em geral. A gente tem regata com atraso por Boreste, várias outras atividades náuticas esportivas, hoje, consolidadas na unidade. A visita embarcada é mais direcionada para a observação de fauna, observação de baleias. A gente está na época delas agora. E a observação de aves, também estamos na época de reprodução. O mergulho foi o que abriu a nossa visitação. É a primeira atividade que foi consolidada. E hoje ela permanece, ela permaneceu estável durante esse tempo. A visita embarcada começou um pouco depois. Passeio náutico particular, ele foi liberado ano passado. Foi numa lógica de manejo adaptativo e implementação progressiva das atividades, porque até então a gente não sabia, não tinha ideia de como seria a operação turística em rocatrase. A gente tinha muito medo que causasse impacto ambiental. Então, monitoramos antes da abertura, continuamos monitorando com pesquisa científica. a gente tem um grupo de pesquisadores parceiros que fazem esse monitoramento. E nos primeiros ciclos de monitoramento, não constatamos nenhum impacto ambiental. Então, a partir do momento que não tem nenhum impacto ambiental, a gente pode abrir para novas atividades. É o que foi feito. Esses são os dados da visitação, desde a abertura até aqui, a gente está em abril. Vocês podem ver que a gente tem picos de visitação, então, é uma visitação bastante sazonal. Esses buracos aqui foram períodos de fechamento pela pandemia. Então, eles estão representados como zero visitação. Eu vou falar um pouco deles depois e da importância da visitação na gestão da unidade. Não só levar o turista e divulgar a unidade, mas a gente tem outras implicações para a gestão. E a gente recebeu até hoje 4.069 visitantes. Esses visitantes, a maioria ainda é de mergulho autônomo, que é o nosso maior público. Nós temos o monitoramento socioeconômico dessa visitação. Então, qual é o perfil do nosso visitante? O nosso visitante, eles são homens, têm de 25 a 45 anos. A principal motivação é a fuga da rotina e busca de local preservado para conhecer. O gasto médio desse visitante é R$ 2.330. Então, nós temos um ticket médio bastante alto quando se fala em visitação e unidade de conservação, próprio das características da operação. Estamos a 40 km da costa. Então, não é barato chegar em Alcatraz. A operação de barco, ela é muito cara. E o impacto econômico direto da operação chega em torno de 15 milhões de reais desde a abertura. Então, quando a gente fala em conservação, nos pilares da conservação, os mais modernos, a gente fala na conservação ambiental, a gente fala na sustentabilidade econômica, e a gente fala na inclusão social nessa gestão. A gente tem buscado trabalhar em cima desses três pilares. Mas, assim, são só os números que nos importam? É aquilo que eu falei. Nós temos bons números de visitação, nós estamos monitorando, nós estamos discutindo com os operadores os ajustes, mas o que conta para o final, o que conta para a conservação? Qual é o impacto da visitação na permanência, na conservação de Alcatraz? Eu acho que, no final, esse é o grande objetivo e a contribuição da visitação para a conservação como um todo. Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar que a gente conseguiu implementar uma visitação em parceria com os operadores locais. Essa visitação hoje é feita 100%, é uma visitação descentralizada, o ICMBio não faz, ele só regula, mas ela é 100% tocada por operadores locais, sejam operadoras, sejam condutores. E isso, a gente tem um time hoje de mais de 300 pessoas envolvidas. Teve uma bolha, que no começo, na abertura, tinha uma expectativa muito grande, as pessoas esperavam conhecer Alcatraz por 30 anos, porque estava fechada, a marinha não permitiu o acesso. Então, a gente teve, no começo, um grande interesse, a gente não sabia como é que ia se consolidar essa visitação. Mas, com o passar do tempo, gente, eu vou pedir desculpa para tirar a máscara, que está me dando falta de ar. Mas, com o passar do tempo, a operação foi se consolidando nos modos que ela vai ter. Não é uma operação de grande visitação, a gente tem condição do mar que não favorece, a gente tem a distância, a gente tem uma série de empecilhos naturais a essa visitação. E, mesmo assim, no último curso de condutores que a gente fez em março e abril, a gente teve 300 inscritos. O que nos mostra e nos dá uma grande responsabilidade de que as pessoas querem participar desse processo. Mesmo que elas não estejam efetivamente trabalhando, elas querem conhecer, elas querem participar do processo. E, aqui, a gente fez um curso de um mês falando de Alcatraz. É a maior das oportunidades que a gente tem de levar informação qualificada sobre a unidade. Acho que, assim, em nenhum evento que a gente fez, a gente alcançou tamanho de público com informação qualificada nas várias frentes possíveis. O nosso monitoramento, ele é científico. Então, nós temos base científica para a gestão. Não é o eu acho, porque tem muito eu acho do gestor. A gente tem lá um grupo de pesquisadores que vão para campo, medem, comprovam e participam com a gente, junto com os operadores, falando assim, isso aqui tem que mudar, porque parece que não está dando certo. E é o que a gente faz. O mecanismo de operação descentralizado, eu já falei, a gente tem aí o envolvimento dessas pessoas que participaram da criação da unidade, que demandaram a criação da unidade e hoje elas estão na operação. E um benefício direto é a visitação, efetivamente, ela contribui para a redução dos ilícitos ambientais. A gente viu isso naqueles períodos do gráfico que eu falei para vocês aqui, da pandemia. fechamos a unidade para a visitação, a gente teve um aumento de 600% na pesca ilegal. Então, os pescadores ilegais, eles sabem que se não tem turismo, a unidade está desprotegida e eles vão. A gente conseguiu fazer frente a essa pesca ilegal, mas para nós ficou claro, se fechou a unidade para a visitação, ela vai ser invadida por pesca ilegal. e não é um dos objetivos da unidade. E o que falta? Eu acho que é um processo, como eu falei, ele foi participativo, ele tem sido participativo, mas ainda falta a gente socializar essa visitação, ela ainda é muito elitista. O turista que consegue pagar para ir para o catrase é um turista classe A, um ticket médio muito alto. e aí a gente tem estabelecido mecanismos de contrapartida com as operadoras. As operadoras hoje, elas não têm nenhum tipo de taxa que elas pagam para o ICMBio. A gente trabalha só com contrapartidas. Aí contrapartidas, elas levam alunos para a educação ambiental, ou elas nos ajudam no manejo do coroçol, em manutenção de poita. não têm nenhum tipo de cobrança de ingresso. Mas ainda é um... Como a visitação é relativamente pequena, a gente acordou com eles que a cada dez saídas, com turistas pagando, eles fariam uma saída para a comunidade local ou para alunos de escolas públicas. A gente ainda tem esse número muito pequeno para toda demanda ali do litoral norte. A gente precisa buscar mecanismos para aumentar esse alcance. Bom, e é isso. Eu vou passar um videozinho da nossa operação turística, que foi feita pelo Léo. A gente está entrando na semana de aniversário, no mês de aniversário, que é julho e agosto. Então, acho que tem um som. O vídeo mostra mais ou menos as nossas principais atividades. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, Kellen. Vamos passar a palavra para a Lília, para fazer uma... E depois para o Fausto, para fazer a apresentação dele. Som, som. Bom, gente, bom dia, boa tarde. Eu já perdi até a noção da hora. Eu queria agradecer aos organizadores, aqui, os colegas aqui presentes, e à Kellen, que eu sou profunda admiradora, a gente trabalha muito junto, e o trabalho que ela tem feito em Alcatraz. Ela falou do aspecto do turismo, do mergulho, especificamente em uma área protegida. Eu vou dar uma pincelada de como funciona o turismo de mergulho de maneira mais ampla. Como é que é? Como é que você vai chegar lá em Alcatraz? Como é que funciona essa logística de fazer um turismo de mergulho? Aqui, quem é mergulhador? Então, eu vou falar para vocês entenderem o que é você ir fazer um turismo de mergulho. Como é que funciona. Vamos lá. Então, o turismo de mergulho, na realidade, é um conjunto de atividades que são baseadas na prestação de serviço para esse público específico, que é o mergulhador. Ou a pessoa que tem interesse em fazer uma atividade de mergulho. Que pode ser o mergulho livre, ou pode ser o mergulho autônomo, que a gente fala, o mergulho escuba, é o mergulho que você usa o tanque. Então, quais são os players? Quais são os agentes envolvidos nesse processo do mercado de turismo? A gente vai começar aqui com a agência de certificação. Teve a apresentação anterior, que ele foi bem específico em relação a isso. Mas o que a agência de certificação é importante nessa parte de turismo de mergulho? É porque, como o mergulho é uma atividade autorregulamentada, ou seja, não existe hoje uma lei que fala assim, olha, para você trabalhar com o mergulho, você precisa fazer isso, isso e isso. A gente tem as agências de certificações internacionais, que elas padronizaram a questão do ensino do mergulho e da formação do mergulhador, para poder garantir esse treinamento para as pessoas que vão mergulhar. E isso impacta muito na segurança da atividade. Ou seja, pessoas bem treinadas, você minimiza os riscos da atividade. E também, uma pessoa que está operando o mergulho, ela não vai treinar a pessoa. Como que ela sabe que essa pessoa sabe mergulhar mesmo? Você imagina, você tem um barco, você vai levar o pessoal para mergulhar, e aí a pessoa fala assim, oi, eu sou mergulhador. Não é assim que a pessoa chega. Então, ela tem que mostrar que ela passou por um treinamento. E de que maneira que ela mostra que ela fez o treinamento? Através da certificação de mergulho. Que é como se fosse uma carteira de habilitação para você poder mergulhar. Então, aí ele tem um respaldo de que essa pessoa que está procurando, buscando atividade de mergulho, ela foi treinada. E isso funciona, inclusive, do ponto de vista jurídico também. Que ele não está levando qualquer pessoa para trabalhar. O outro play do mercado são os dive centers e os instrutores de mergulho. Ou seja, para o turismo de mergulho acontecer, é muito dependente também desse papel que é o dive center e o instrutor desempenha. Por quê? Porque ele vai formar os mergulhadores, o mergulhador tem que sair de algum lugar. Então, ele vai sair daqui. É um instrutor e um dive center que vai prover esse treinamento para esses mergulhadores. Vai qualificar o mergulhador. Ou seja, uma vez que ele é mergulhador, ele continua, muitos dele, continua a se aperfeiçoar no mergulho. Então, são os instrutores dos dive centers que vão melhorar a qualificação, incrementar a qualificação desses mergulhadores. E é aqui, basicamente, que vai captar gente para fazer as viagens. Então, um cara que mergulha, muito dificilmente ele vai encontrar uma estrutura que atenda a ele, se ele for numa agência de turismo, e fala assim, olha, eu sou mergulhador, eu queria ir em um lugar para mergulhar. Então, geralmente, as agências de turismo regulares, elas não têm condições de atender a necessidade desse mergulhador. Então, geralmente, quem consegue atender essa demanda são os dive centers, que acabam fazendo essa captação de mergulhadores para poder levar, por exemplo, para alcatrazis. E aí, também, ele vai fomentar esse mercado, porque, na medida que esses dive centers e os tutores, eles formam mergulhadores, então, eles levam para terminar o treinamento, eles levam para fazer um curso diferente, eles vão fomentar esse mercado. E é, basicamente, o dive center que vai fazer a parceria com os outros players do mercado, com a agência de certificação, com os operadores. Então, é um link muito importante para poder girar esse mercado de turismo de mergulho. O outro player são os operadores de mergulho. Então, vamos pensar que os dive centers, eles não estão no destino de mergulho, geralmente. Que nem eu, estou lá no interior de Jundiaí. O pessoal fala, mas você está no interior de Jundiaí. E como é que rola esse negócio de mergulho? Porque a gente vai para um destino de mergulho. Nesse destino de mergulho, o dive center não vai ter uma estrutura, tem que ter alguém para receber esse mergulhador, que são os operadores de mergulho. Ou seja, eles operam todo esse arsenal que o mergulho queima. É que nem pescador, né? Cheio de tranqueiras, cheio de tralhos, cheio de coisinha para atender. Então, é, o operador de mergulho, geralmente, ele fica na base, no local onde você vai mergulhar. Então, eles fornecem, geralmente, serviços de mergulho, basicamente, cilindro e lastro, porque o mergulhador, ele tem todo o equipamento de mergulho, mas ele não tem o cilindro dele, e o lastro é um chumbo que a gente usa para afundar. Que a gente não afunda, a gente precisa de laço para afundar. Então, é muito complicado o mergulhador ter que usar isso. Então, geralmente, os operadores, eles já fornecem esses dois itens para o mergulhador chegar lá e poder mergulhar. E a maioria dos destinos de mergulho, você só alcança através de barco. Tem destino de mergulho que você chega na beira do mar e você pode entrar, mas a grande maioria precisa de um serviço de barco. Então, não é todo o dive center e toda a operadora, aliás, praticamente nenhum tem. Vai usar a instalação do operador de mergulho, que tem uma embarcação preparada para o mergulho. Lugar para amarrar cilindro, O2 para poder, para caso de emergência, enfim. Um plano de manejo, contato com emergência, tudo isso, geralmente, ele proporciona. E aluguel de equipamento para quem não tem. Não é todo o mergulhador que tem o próprio equipamento. Então, os operadores de mergulho, ou mesmo o dive center, eles oferecem essa opção de você alugar os equipamentos. E muitas vezes, também, dentro da operação de mergulho, talvez até separado, tem a questão da hotelaria também. Porque muitos destinos de mergulho, às vezes, são distantes e as pessoas são obrigadas a ficar mais dias. Então, vocês vão ver muitos destinos de mergulho que têm uma hotelaria especializada para receber mergulhador, que é um povo muito bagunceiro, o mergulhador. Chega molhado, chega cheio de areia, cheio de equipamento. Então, são hotéis que já têm área para lavar, área para você se limpar antes de entrar no hotel, é o lugar para você armazenar os equipamentos de mergulho. Quais são as atividades? Conhece, Kellen, quem é? As atividades de mergulho. Então, aí eu vou lá, chego no operador de mergulho, eu vou fazer, eu vou para fazer alguma coisa. Então, que coisas são essas que a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente vai para um destino de mergulho é treinamento. Quando você faz um curso de mergulho, é parte primordial que você faça uma avaliação em águas abertas, senão você não consegue se habilitar para mergulhar. Então, uma das fontes de turismo para o mergulho, fontes para você levar mergulhadores para um destino de turismo, é você terminar o curso do aluno. Então, você vai fazer um curso básico, você fez a teoria, você fez a aula na piscina. Para você terminar o seu curso, você tem que ir para um treinamento de águas abertas. E a outra coisa também é aperfeiçoamento das suas habilidades de mergulho. Outra atividade que também tem, é o mergulho que a gente fala de passeio. Você já é certificado, você não vai precisar fazer nenhum exercício específico para você se formar. Mas você vai lá para curtir. O mergulho de contemplação. E aí também tem o pessoal de outros fotógrafos subaquáticos também. Hoje, gente, com o GoPro, é muito legal. Qualquer pessoa consegue. Lógico que imagem profissional é outra coisa. Mas, gente, é que nem na vida de hoje. Você não tira foto, você não foi. Então, vai lá, tira foto. Então, essa daqui é o cardume, o famoso cardume de inchadas lá de alcatraz. Que no dia que vocês forem mergulhadores, vocês vão poder curtir. E outra atividade de mergulho que tem, são experiências guiadas. Ou seja, às vezes, você vai em um destino, você não tem carteirinha, você não é credenciado. Isso não impede que você tenha uma experiência também. Então, você está vendo aqui, é um instrutor que está conduzindo uma mergulhadora. Aqui, especificamente, é Noronha. Então, é um mergulho que o instrutor te leva para você experienciar o mergulho. Então, é juntinho, o tempo todo com contato. É um mergulho um pouco mais curto. Ele não é permitido em todas as áreas. Então, algumas reservas, essas coisas, esse tipo de mergulho de discovery, ou batismo, não é permitido. Mas é uma das atividades possíveis em turismo de mergulho. Certo? E a outra coisa é o turismo ambiental, que é o que a gente viu agora com relação que a Kellen falou aqui agora. São turismos que podem ser feitos em reservas marinhas e áreas protegidas. Observar, ou lugares que têm espécies típicas, que você vai ver aquilo lá, aquele animal que ocorre especificamente naquela região. Pode ser um turismo também, porque você tem um naufrágio artificial. Você sabe que o naufrágio é um tipo de um coral artificial. Então, ele agrega muita vida em volta. Então, é um lugar muito legal de mergulhar. E locais que têm formações geológicas específicas. Atóis, ilhas vulcânicas. Aqui, abróleos, que tem uns chaperões, que é uma formação muito exclusiva de abróleos. Então, é um tipo de turismo de mergulho que você vai especificamente para ver essas coisas diferentona. E aí, a gente vai falar o que o turismo de mergulho impacta. A Kellen já falou bem na parte de reserva, mas a gente pensa muito no impacto econômico. O turismo de mergulho tem um potencial muito grande de trazer, até porque traz realmente um tipo de público classe A e B. Então, o mergulhador, ele não pode voar 24 horas depois que ele fez um mergulho. Por vários motivos técnicos aqui que não cabe explicar. Então, a gente tem que fazer um resguardinho. Nesse último dia que a gente está nas viagens, então, a gente não pode mergulhar. Então, o que a pessoa vai fazer? Vai passear na cidade, vai conhecer. Então, não é só o turismo subaquático, ele favorece também o turismo em terra. Aqui, a gente, num restaurante lá em São Sebastião, que a gente foi palcar atrasos. Então, isso traz o quê? Traz também público para os restaurantes, para os hotéis das cidades, para as atrações, comprar lembrancinha. Então, isso daí gera um impacto bem legal. Na questão do impacto ambiental, como a Kellen falou, a presença dos mergulhadores inibe muita predação. Então, coisas que podem... Pessoas que vão para um ambiente para se extrair. Então, a presença do mergulhador é muito importante. Desde que a presença do mergulhador possa ter um plano de manejo para controlar a degradação ambiental, porque o mergulhador, se ele não for bem treinado, se ele não tiver uma boa conduta, ele pode sim. Destruir o coralzinho, lá, que nem eu brinco com os meus aluninhos, amassar cavalo marinho. Não pode. Tem que ter... Não pode amassar. Estou brincando. É para assustar mesmo, para eles ficarem com medo. Por isso que eu falo isso. E, então, um bom treinamento, a gente consegue mergulhadores que fazem um mergulho de mínimo impacto. Então, sempre a gente aliar todos aqueles players, os players do mercado com um bom treinamento, o turismo de mergulho acaba sendo uma coisa muito atrativa de uma atividade que é muito contemplativa, que é muito relax. Todos os esportes outdoor, geralmente o pessoal fala em adrenalina, tal, não sei o quê, e o mergulho é uma atividade que você pode praticar relaxamento, é uma coisa que você relaxa, você conhece outros destinos, é uma atividade que você pode fazer com pessoas de diferentes faixas etárias e de diferente constituição física. Então, a gente consegue igualar, não é competitivo. Então, aconselho, vão mergulhar e visitar Alcatrazes, que vai ficar de bom tamanho. Gente, obrigada. Depois, quem tiver alguma dúvida, a gente, no final, a gente vai estar conversando sobre isso. Falta, eu vou... Está ligado, não é? Está ligado, certo? Você vai controlar por aí? Não, eu vou... Ah, bom. Por aqui. Você não colocou? Colocaram, já? Não. Pode colocar a apresentação, por favor? Bom, enquanto não resolve isso, eu quero... Você mandou, você mandou por e-mail, a apresentação? O que é? Não, não é para ter... Mandei por e-mail. Mandei por e-mail. Está ouvindo aí? Está saindo som? Está. Bom, enquanto não acerta isso, eu quero agradecer ao Turra, a Luciana, a Luciana Xavier, a toda organização, pelo convite, por ter o prazer de estar com o Alfredo, a quem eu conheço há mais de 50 anos. Uma longa e fértil história. E quero agradecer também pelo fato de me colocarem na mesa, junto com duas pessoas, as quais eu admiro muito, que são a Kelly e o Claudio Guarda-Barse, que infelizmente não veio, mas que foi otimamente substituído pela Lilia, cuja apresentação eu adorei. O Claudião, eu não sei se vocês conhecem, pessoalmente, não é? O Claudião, porque o bicho tem uns dois metros, não é? Também conheci o Claudião faz mais de 50 anos, Alfredo. E eu vou contar uma coisa do Claudião. Ele foi um grande campeão de caça marina, de mergulho. A filha dele, a Cláudia, foi uma grande mergulhadora de profundidade. Ela foi recordista brasileira de mergulho de profundidade. E o Claudião tem uma loja de material de mergulho lá no Amorato Coelho, na mesma rua que eu morei. Então, a gente se via com uma certa frequência. Mas o que acontece? Quando a gente começou a denunciar os bombardeios e alcatraz, muito fortemente, faz exatamente 32 anos, a gente descobriu que a marinha... Cortou, não é? Cortou, não é? Eu não liguei. Não, está ligado. A gente descobriu que a marinha dá tiro no Dia Mundial do Meio Ambiente, em 1990. E amanhecemos na TV Globo, com o Tramontina, que agora já se aposentou, fazendo a denúncia. Um mês depois, a gente criou o projeto Alcatraz, com a intenção de interromper os bombardeios e de criar um parque nacional. O grupo que fez isso, ele já vinha da SOS Mata Atlântica, da Projureia, de trabalhos no Vale do Ribeira com cavernas. E a gente já vinha estudando Alcatraz, já tinham feito expedição de estudos Alcatraz, mas com essa questão do bombardeio, a gente foi para a imprensa, não tinha escolha. Daí, uma semana, fomos até Alcatraz, encontramos tudo queimado no saco do funil, que era a área de bombardeio, e começamos a promover essa denúncia. Aí o Claudião, que é meu amigo, ele falava, é, Fausto, o pessoal que vai para o mar, o pessoal que caça, está chateado com vocês, porque agora a marinha está de olho. Porque a marinha não ficava de olho no Alcatraz, ela dava os seus tiros e ia embora. Ficava lá uma semaninha, alguns dias, dando tiro e o resto do mês, ou dos dois meses seguintes, a Alcatraz ficava ao léu, era um mar de ninguém. E, antes daquela em estar lá, a gente encontrava barbaridade. Era a rede encostada na costeira, quem caçava, fazia caço-marina, também estava livre para fazer. E muito pescador, em quantidade. E, no meio terrestre, o pessoal matava pomba, a gente encontrava arapuca, encontrava armadilha para pegar lagarto. Ou seja, até em terra, o pessoal caçava. E era meio lógico, um lugar que a marinha dá tiro, se eu fosse falar ao meu amigo, vamos conservar, eles iam dar risada. Se a marinha dá esse exemplo de bombardeio de Alcatraz, quem ia lá se achava o direito de explorar. E isso era um problema. Mas o Claudião, é aí que eu quero ressaltar, ele me dava essa advertência, olha, vocês ganharam antipatia de um monte de gente que ia à vontade de procurar atrás antes. Só que, na hora que a gente precisou pesquisar embaixo d'água, porque eram conhecidos apenas cinco espécies de peixes, em 1920, quando dois pesquisadores do Museu de História Natural, Ludevaldo e Fonseca, estiveram lá. E, depois, esse número foi a 29, porque o Instituto Oceanográfico pesquisou lá, colocou rede e tal, chegou a 29 espécies e publicou. Aí o Claudião cediu cilindros, que era uma questão logística importante, ainda mais em 1992, quando foi isso. Ou seja, o Claudião, apesar de ser amigo de todo o pessoal e de ter uma loja aberta a todos os mergulhadores, não importa se caçadores ou não, foi quem, na hora que se precisou pesquisar e ter um apoio logístico para isso, cedeu cilindros e material de mergulho. Aí, com isso, o Rodrigo Leão de Moura, que a Kelly conhece bem, porque foi seu orientador, não é, Kelly? Hoje é pesquisador científico, é professor, doutor, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisando Alcatrazia, ele jogou essa relação em 160 peixes. Então, para a gente conhecer o meio marinho, a gente precisa ter bioindicadores. E os peixes são fundamentais. E o Rodrigo fez isso, e graças a esse apoio do Claudio Guardabásse. Aí, a outra pessoa que eu admiro e que foi muito modesta hoje é a Kelly, que está aqui ao meu lado. Porque a gente tentou conversar com a marinha o tempo todo. O ministro da época, em 90, era o Flores. Era um ministro superacessível, o filho dele era diretor da Embrapa, mandamos cartas, ele respondia as cartas, mas ele era taxativo. E o que a gente fez? Em 91, processamos a marinha. Em 92, a marinha me processou, aí ficamos nesse embate. Mas a gente teve vários juntos eventos com a marinha, tivemos dentro da Rádio Dourado, que o João Lara Mesquita proporcionava o espaço com isso, a marinha participando. E tivemos em Brasília, porque era o José Lusenberger, na época do Collor, o ministro do meio ambiente. E tivemos em outros momentos, até em 2009, já criada uma diretoria de meio ambiente na marinha, e acho que muito por causa desse conflito. Mas o que aconteceu? O IBAMA, em São Paulo, que tinha sucedido o IBDF, estava pouco se lixando, pouco atrás. A menina que era diretor oficial, eu que levei ela, dez anos depois de criada a unidade. Dez anos depois. Em 99, eles começaram a administrar de fato. Mas isso aí continuou... Eu queria que parasse no primeiro quadro. Eu já vou ler uma frase dele. Por favor. Só que em 2007 foi criado o ICMBio. E antes de criar o ICMBio, a partir de 99, havia muita briga interna do IBAMA. O IBAMA de São Paulo nem queria saber. Achava... Eu cheguei a ouvir na cara de um bambambam lá do IBAMA, que é a fossa, que bobagem a sua, que é que tem a marinha a matar uns atobás, sabe essas coisas? A diretora do IBAMA também tinha o mesmo pensamento. Não vamos perturbar a marinha, ela nos ajuda em abróleos. Essas coisas. Nos ajuda com o Tamar e tal. E ninguém prestava atenção na riqueza de biodiversidade que tinha ao Catraz e que os bombardeios, progressivamente, estavam levando cada vez mais a perigo. Mas, e aí, a situação do ICMBio só se resolveu quando a Kellen chegou para administrar a estação ecológica. E a Kellen fez uma coisa fundamental. Ela conseguiu convencer a marinha. Então, algum dia ela vai contar essa história para a gente, porque é de uma habilidade pessoal impressionante. E aí começou, digamos, a mudar o jogo. Em 2010, a Kellen fez uma proposta do Parque Nacional Marinho, teve audiência pública para isso. E também ela sofreu o que todos nós sofremos quando trabalhamos no poder público, que é o meu caso, e é o caso dela. É a antropofagia interna. A Secretaria do Bem Ambiente de São Paulo, o Ministério do Bem Ambiente em Brasília, é lugar de antropofagia. A gente pensa, ah, lidar com o meio ambiente é uma coisa bacana? Mais ou menos. Porque sempre tem ciúmes, tem neguinho que tem jogo de poder, e a gente sempre toma umas bordoadas. Como o tomamos. Estamos tomando recentemente em São Paulo, e também se toma em Brasília. E, mesmo assim, a Kellen conseguiu reverter o jogo, quer dizer, conseguir, conversando com a Marinha, que a Marinha mudasse. E eu acho que a Marinha merece parabéns, porque ela já fazia um belo trabalho na Antártida. Não tinha por que não fazer um belo trabalho com Alcatraz. E a Marinha acabou concordando. Foi até emocionante. A gente estava em Brasília, em 2013, em junho, a Kellen estava presente, quando a Marinha anunciou que não daria mais tiro na ilha principal, onde se concentra a biodiversidade. Bom, feito essa introdução, eu queria ler aqui a frase que eu coloquei no início. O que é, Dom? É, mas ali eu não leio, não, gente. Já tenho uma dificuldade para reconhecer as pessoas a 4, 5 metros, eu só sei que é o Fredo, porque ele está ali. Bom, essa frase eu tirei do livro Biodiversidade, do Eduardo Wilson. Obrigado, querido. E está escrito aqui. É cada vez... Você podia ler? É cada vez mais exíguo o tempo para agir e preservar a diversidade... As diversidades características dos sistemas costeiros e marinhos. Gente, eu vou ler de novo, porque está triste. É cada vez mais exíguo o tempo para agir e preservar as diversidades características dos ecossistemas costeiros e marinhos. Carlton Rey. Carlton Rey. Essa frase foi publicada em 88. E isso está mais urgente do que nunca, ainda mais em face da mudança climática. E nós precisamos cuidar dos ambientes costeiros e marinhos com urgência, com toda urgência que isso requer. Então, quando eu trabalhei com as aves marinhas, eu sempre disse que eu fiz ornitologia da conservação. Outros colegas fazem genética da conservação. Gostaria que a gente começasse a discutir turismo da conservação, mergulho da conservação, e estar preocupados com isso. porque não é só com a mudança climática, é com a superpopulação no planeta, com a falta de planejamento, com a visão desmedida de interesses imobiliários, e por aí vai. Bom, então, por favor, o próximo, vai comigo aqui. É o de baixo? O grande? Obrigado. Bom, aí está o poste do evento. Essa aí é uma cena ao largo de Santos, com o golfinho pintado do Atlântico Sul, a caminho da laje de Santos. Aliás, quando... Uma coisa que eu falava para o Claudião, quando ele falava, ô, Fausto, em Aquatraz o problema é esse, eu falava, ô, Claudio, eu não sou contra a visitação ao contrário, a autoria ao contrário, sou a favor. Porque eu tenho experiência da laje de Santos. A gente criou o parque lá em 93, mas a gente já conhecia a questão. Tem o pioneiro Clóvis, para quem conhece, que já faleceu, e outros, muitos outros. E a laje de Santos estava preservada porque tinha visitação. A própria Kelly se inspirou um pouco nisso, Kelly, no começo. E essa visitação inibia a agressão. Não totalmente, mas já inibia. Ajudava muito a controlar o impacto na laje de Santos. Bom, essa cena aí, de cima da Ilha da Queimada Grande, do Farol, é uma ilha que não se presta ao turismo, a não ser no meio aquático, que é belíssimo, é um grande ponto de mergulho. Mas, na ilha, nós temos a jararaca e lhoa. E ela, portanto, é dedicada só à pesquisa. Assim como em Alcatraz, nós temos a jararaca de Alcatraz e uma cobra coral. Então, há perigo. Você liberar para alguém que fica andando no ambiente. Eu acho que todo mundo compreende esse tipo de restrição. Eu coloquei duas frases sobre a questão do turismo, peguei a Constituição, e vocês têm o direito de ir e vir, e o artigo, no capítulo 5, e o capítulo 225 sobre o meio ambiente. A gente precisa saber coadunar. E as pessoas, a população em geral, precisa saber quando esse direito de ir e vir tem suas limitações. A Queimada Grande foi um exemplo. Não é para subir na Queimada Grande. A não ser os traficantes de cobra que sobrem lá. E pesquisadores ou a marinha quando cuida do farol. E aí eu dou um grande exemplo de restrição à visitação que eu entendo, que é a Antártida. Tem 54 nações hoje que discutem o Tratado da Antártida, que é de 61. Ele foi protocolado em 59, e entrou em vigor só em 61. E vocês vão ver que todos os processos de conservação vão demorando anos, décadas, impressionante, como foi a Alcatraz. Desde eles montarem o ponto lá em 1980, para bombardeio, até a concretização do refúgio em 2016. E aí, na Antártida, esse tratado, na época, as nações resolveram ter um continente de paz. Concordaram em não ter militarização. E vai dos Estados Unidos à Rússia, onde hoje temos no meio a questão da Ucrânia. E concordaram em não ter explosão nuclear, não ter depósito de material radioativo. Anos depois, mas aí já bem mais tarde, em 91, concordaram em também ter um protocolo para meio ambiente. No meio do caminho, fizeram uma convenção para proteger a foca, porque é por causa da foca que estava sendo caçada. Então, ocorreram progresso. E hoje nós temos turismo na Antártida, supercontrolado. Mas acho que é o grande exemplo da humanidade estar pensando como conservar o meio ambiente para as próximas gerações. E aí, o Alcatraz, com uma provocação para a Kellen e para todos, que é criar o Parque Nacional Marinho do Arquipélago dos Alcatraz, cuja proposta a Kellen já fez, e foi traída em Brasília pelo Refúgio e Vida Silvestre. E aqui eu coloquei quatro cenas, mas só para lembrar a Kellen, a primeira ali é a... Como acontecia antigamente, aí é um barco, na primeira foto à esquerda, limpando as redes de pesca. O que acontece? Três dias depois da lua cheia, os barcos vão para o mar, Alcatraz era um ponto de parada, dali eles começam a pescar. E na volta a mesma coisa, paravam lá e vinha, limpavam as redes, e cheguei a encontrar dezenas de barcos ancorados, mais uma vez aí. Necessariamente não eram predadores, estão até alimentando os atobás quando limpam a rede, mas tem histórias dos anos 70 de pescadores tocarem fogo na ilha do Oratório, dela queimar. E os pescadores relatam que vinha uma luz azulada e aquela gritaria de atobá parecia que eram vozes do outro mundo, com os atobás gritando no meio do incêndio. E aquela ilha grande, que a Oratório é uma ilha grande, é a ilha ao sul, pegando fogo. E ao lado, aí as outras fotos, quem me cedeu foi o Patrick Pina, que é um dos seus colegas lá em Alcatraz, que é uma graça de pessoa, é um grande ornitólogo, já é a atualidade, já é um sonho. Eu sou feliz de ver esse sonho concretizado que a Kellen está implantando em Alcatraz. E aí duas perguntas para a Kellen. Uma é o seguinte, instalaram lá um anemômetro, graças ao ICMBio e à Marinha, e a gente sabe hoje que a mudança climática já está prejudicando as populações de albatrosas. O que acontece? A temperatura do mar cresceu, os albatrosas têm mais dificuldade de conseguir alimento, e acontece hoje de eles desparelharem. É uma espécie que o casal costuma durar junto a vida inteira, mas nessa deles terem que ir para longas distâncias, já estão perdendo as parelhas. Um índice que era mínimo de desparelhar de 1%, hoje já está em 8%. Mas o que é pior é que os ventos passaram a ser muito mais intensos. Aí arranca o filhote do ninho, aí o pai e a mãe não reconhecem o filhote que está fora do ninho. E instalaram o anemômetro. Eu vi lá em Alcatraz, e não sei se já tem sensor de temperatura da água, seria interessante que tivesse. Já tem? Tem. E o anemômetro vai poder dar ideia para a gente de como estão esses ventos. E a direita tem uma imagem de como são frágeis os ninhos de fragata. Se passa um bote e dá um estampido lá no mar, ela já levanta um voo. Os bombardeios, então, eram um arregaço. E os ninhos são muito frágeis. Se está no período que tem ovo ou filhote pequeno, os lagartos estão esperando lá embaixo para a sua refeição. Ou seja, ventos com a mudança climática vão provocar ou desaparecimento, que seria o mais terrível, ou diminuição das colônias de fragatas aqui em São Paulo. Bom, para quem não conhece, tem à esquerda em cima, o resultado do grande incêndio de 2004, no saco do funil, que, infelizmente, foi uma das coisas que obrigou a marinha a repensar, porque o Ibama até autuou, a marinha foi autuada. Embaixo, eu nem estou vendo a foto que eu coloquei, mas, ah, a gente foi em 5 de janeiro de 2005 e vistoriamos, e está ali a bomba. E do lado direito, Kelly, aquela bomba ali é na laje da Gaivota. Está a 8 metros, porque a laje do pescador e da Gaivota eram os alvos número 8 ou número 9. Então, não sei se a marinha fez o trabalho de tirar bombas dessa região. Eu sei que no saco do funil fizeram, mas aí seria importante, porque é uma bela área para mergulho. Então, são perguntas que estou deixando para vocês já. Aí, uma outra questão de turismo, já que eu não sou da área de turismo, então, vocês me perdoem. Estou colocando em Trindade, que é um conflito que foi de 73 até 82, quando foi ensinado o acordo. O que aconteceu em Trindade? Tinha uma comunidade, tinha mais de 70 famílias, e houve o projeto TURIS, que abriu a BR-101. O que aconteceu? Uma multinacional se interessou, expulsou os pescadores da Laranjeira, fez seus acordos e colocou 50 jagunços em Trindade. E também começou a fazer seus acordos, a comprar casa, oferecer casa em Obatuba. e a gente começou a, como visitante, eu era turista lá, a comprar a briga deles. E eles sofriam muito, porque os trindadeiros, que são os caissaras lá, eles se mostraram grandes pescadores no mar. e muitos lotavam um barco inteiro, como pescadores. Só que, enquanto eles estão no mar, com 50 jaguntos em terra, onde só tem criança e velho, virou um perigo enorme. E aí eles começaram a ter que deixar o mar, não tinham como sustentar em terra, e a alternativa foi o turismo. Foi vender o feijão com arroz e o peixe frito para se manter. Ou seja, ao mesmo tempo que a estrada trouxe uma multinacional com 50 jagunços, também foi muito turista. A Trindade, mesmo naquela época, já começou a fervilhar. Em 94, 95, mesmo com estrada de barro. E aí, bom, aí tem quatro fotos, mostrando 79, que houve um grande despejo de 23 famílias. Aí, à esquerda, a casa do do senhor Rosa, que foi destruída. Aí, também, a alternativa, na direita tem essa menina aí, a preta. Ali, perto do Jundu, está o barraco que os pais dela tiveram que construir na beira da praia para resistir. A pesca de cerco, que eles tiveram que retomar com vigor para poder ter peixe, já que não podiam embarcar. E, por fim, reuniões. Eram reuniões semanais para resistir. Meu olho me trai adoidado. E agora, a situação hoje. Como está a visitação, tem uma associação de moradores de Trindade. Eu coloquei aí embaixo o link da associação. Lá tem um... Dá para achar imagens desse período todo. E agora, eu vou entrar na palestra propriamente dita, que é mostrar para vocês as áreas marinhas de São Paulo, onde tem vários pontos de mergulho. O que acontece? Essa proposta é de 2007 e 2008, e com o decreto de 2008, que organizou o litoral para se discutir conservação. Então, temos aí o desenho das apas marinhas, são três apas, litoral norte, centro e sul, divididas em... Tem três seções ao norte, três no centro e uma ao sul. O que acontece? Com isso, nós temos uma grande área de conservação, estabelecemos o que seria o mar jurisdicional de São Paulo. E precisaria fazer isso para o Brasil inteiro. Teria que reproduzir isso no Rio, no Paraná e assim por diante. Mas só São Paulo tem isso hoje definido. Que são aquela história das 12 milhas a partir da linha de base. Ela é desenhada com alguns pontos, com um decreto específico que tem lá na Ilha Bela, tem Alcatraz, tem na Queimada Grande e lá no sul, na Ilha da Figueira. A partir dessa linha de base, se joga mais 12 milhas e nós temos o que seria o mar territorial com 2 milhões e 100 mil hectares. Então, o território do São Paulo, além dos 24 milhões e tantos continentais, tem mais 2 milhões e 120 mil hectares, mais ou menos, de meio aquático marinho. Aí estão os números, mas eu acabei de citar. Bom, e aí então vamos mostrar unidades de proteção integral de São Paulo, algumas sendo pontos de mergulho. Essa gaivotinha é uma 30 reais real, é a ave marinha mais ameaçada de São Paulo, está na lista federal e na lista estadual. a sua situação é crítica, porque a sua população é pequena. Ela só vai estar... Ela só está em São Paulo, em nenhum outro lugar do Brasil. Está na Laje de Santos, principalmente, e na Laje da Conceição, em Itanhaém. E depois lá no sul, na Argentina. E um cerco de pesca, que é uma modalidade que não é impactante. Bom, então, o Parque da Serra do Mar, eu vou de... O nosso litoral é o sentido nordeste e sudoeste. Então, o Parque da Serra do Mar, que não tem um metro cúbico de meio marinho, da Ilha Anchieta, que tem uma zona de exclusão em volta. Aí a Ilha Bela, que é o maior arquipélago, e não tem um metro cúbico marinho protegido, a não ser na Ilha das Cabras, ali perto da balsa. Aí eu abri um parênteses para mostrar um trabalho que a Sociedade Civil fez com a Ilha da Prainha, embora ela pertence ao parque. Ela é um nial extraordinário dessa gaivotinha, que é a 30 réis de bico vermelho. Eu cheguei a contar lá 600 indivíduos. E durante alguns anos eu fiquei marcando esses indivíduos. Mas o Patrick Pina teve a ideia excelente de criar um grupo de pessoas que defendem a ilha. Então, aí eles fazem placas, estão sempre atentos, sempre monitorando e protegendo a colônia. Esse ano ela não se reinstalou. Mas a esperança é que o ano que vem ela volte e que essa ilha seja preservada. Infelizmente, ela é muito impactada, porque as pessoas não têm noção do que estão fazendo e sobem na ilha. Tem que ser advertidas. Elas veem a colônia e querem ver o passarinho, querem subir na ilha. Quando uma colônia dessas, tem que ser visitação zero. Tem que estar aberta só para a ciência, para não se perder a espécie. A Laje de Santos, que eu acho que todos conhecem, que é um grande ponte de mergulho e que para as aves marinhas é um dos lugares mais preservados. Aliás, é o lugar... Bom, agora, com o Alcatraz, temos dois, bem preservados. Aqui o Chichová Japuí, ali em São Vicente e Praia Grande. Aí, em Peruíbe, nós temos o primeiro refúgio de vida silvestre marinho criado em São Paulo e que pertence ao mosaico da Jurea Itatins, assim como o Parque de Tinguçu. Em Peruíbe, nós temos uma questão que eu não trouxe imagem, infelizmente, que é muito delicada quanto à visitação. Tem um único trecho, um único trecho de restinga entre Praia Grande e Peruíbe, que é o Taniguá, em Peruíbe. São três quilômetros. Só não está mais degradado porque uma aldeia guarani está instalada e é território guarani do Jundu para dentro. Mas na praia, é um absurdo o que se faz lá. é comida de cavalo, se faz de tudo. Lá já se matou muito, com arrastão, já se matou muito o boto, a pontopória. É um absurdo. E é um dos pontos mais importantes de pouso de aves marinhas, de aves migratórias. Por que pouso lá, a gente nem sabe. É alimento que a gente não sabe ainda. Mas é. Só que a visitação intensa tem prejudicado. E, nesse ano, se conseguiu, graças ao Ministério Público e à Justiça, interditar a área. Mas depois de muitos anos de luta pela sociedade civil, por uma moçada que é ornitóloga ou ambientalista atuando em Peruíbe. Aí a Ilha Cumprida, que é um outro problema que dá uma novela para se discutir, no sul, mas é uma APA, não é proteção integral. e a Ilha do Cardoso, que é um parque antigo. Ele é de 1982, pode ser? Não, antes. É de 62. De 62. E esse voo aí que vocês veem é de 30 réis. Eles usam os bancos que tem entre Canané e a ilha para repouso e forrajamento. Agora aqui, eu estou retomando a questão das APAs Marinhas, outra vez do Nordeste para o Sul. Temos a APA Litoral Norte, com um cerco de pesca no Apara. O que acontece na Praia do Toc Toc Pequeno? Tem a Ilha do Apara e também a Nial. E quando se criou as APAs Marinhas, ficaram 14 AMEs, ou seja, áreas de manejo especial para a proteção da biodiversidade. Infelizmente, isso não evoluiu de 2008 para hoje. São 13 anos. 14 agora. E essa ilha devia ser um refúgio de vida silvestre, a Ilha do Apara, pela colônia expressiva que tem de aves. Aí uma baleia franca ao largo da Ilha Bela e a Baía dos Castelhanos. Agora o litoral centro, à esquerda, em cima, outra história de conservação. tem Ninho de Iguará, isso é no manguezal ali de Santos Cubatão. É um lugar que tem mais espécies de aves que todo o Pantanal, mais espécies. Não massa, não biomassa, mas mais espécies, e já está constatado, está comprovado. E a colônia de Iguará Vermelho foi redescoberta lá nos anos 80 em Cubatão. Já tem todos os estudos, mas sempre tem um conflito entre os interesses por expansão portuária e preservar esse paraíso para as aves. Ou seja, a gente está condenando as aves, a nossa sociedade, porque a gente ocupa todo o litoral e as aves dependem de pousar nas praias, fazer forrajamento na beira de cada riozinho. Só que toda vez que eu vejo essas propagandas de carro andando em praia, já fico nervoso, porque eles vão estar espantando as aves. E acontece isso em todo o nosso litoral. E aí vocês têm... Nem vejo direito. Tem em cima a colônia de R$ 30,00 na Laje de Santos, e embaixo a Laje da Conceição, que é importantíssima para R$ 30,00, fica a 9 km de Itanhaém, e, por último, nem vejo o que está lá que eu coloquei. Pesca na beira da praia, lá na região de Ilha Compreida. A Ilha da Figueira, na divisa com o Paraná, que é outro local de Nihau, tem 30 raios de bico vermelho, tem Gaivotão e Atobá. A Ilha do Bom Abrigo, que é um capítulo todo à parte, os botos lá da região do Lua Gamara, e um barco também na beira da praia. E obrigado. Acho que estou nem o tempo. Muito bom. eu queria fazer algumas constatações iniciais, até algumas constatações mesmo. Primeiro, Kellen, eu acho que vai ficando cada vez mais claro que o turismo de mergulho é um aliado da conservação marinha e não e não uma atividade antagônica. Você mesmo se referiu ao fato que, durante a pandemia, a suspensão das atividades de turismo de mergulho e alcatrages provocou, de novo, uma eclosão de pesca clandestina, dessa coisa toda. O Falso traçou um bom panorama de que, pelo menos no papel, nós temos no Estado de São Paulo uma boa rede de proteção de APAS, mas como é que isso está na prática? Como é que isso se se desdobra no dia a dia? Quer dizer, a pesquisa científica que você se referiu já consegue aferir uma melhora da biodiversidade, da biomassa, das populações de aves marinhas, por exemplo, que o Falso se referiu ou esse embate ainda é, tem um resultado precário? Eu faço essa pergunta a você e ao Falso também. Eu acho que no caso das APAS é um processo, é um processo de negociação muito complicado. Eu admiro bastante os gestores das APAS marinhas porque eles conseguem colocar todos os atores do território numa mesma sala e falar, vamos conversar. O processo de plano de manejo das APAS marinhas e, especialmente, a que eu acompanho que é a Litoral Norte, que é a nossa vizinha, ela... Está sendo assinado hoje. Está sendo assinado? Ai, que maravilha! Muito bom! Isso é uma notícia incrível. o plano de manejo da APAS marinha e a Litoral Norte. É um processo que demorou, mas é um processo que demorou com, acho que, com benefício, nesse caso. A criação das APAS marinhas foi conflituosa, ela foi vista com desconfiança por alguns atores e, no processo de elaboração, eles conseguiram sentar todo mundo numa sala durante vários anos, não foi um, dois, foram vários anos, e tentar tirar acordos de gestão do território. Eu acredito muito nesses acordos, é o que a gente tem em Alcatraz. Hoje, os nossos condutores, às vezes, eles são mais velosos do que a nossa equipe da fiscalização. Então, é uma forma de a gente delegar responsabilidade para quem está trabalhando e para quem está efetivamente vivenciando o território dia a dia. E acredito muito nessa linha de trabalho. E aí, vou emendar que eu acho que, assim, é o início de um processo. A gente não tem indicadores ainda de conservação ambiental, mas eu creio que em breve teremos e eles serão positivos. A gente já tem esses indicadores para Alcatraz, mas Alcatraz é outro, é outro cenário. Humanidade de proteção integral, então, você tem ali uma condição mais favorável à biodiversidade, à conservação da biodiversidade pelo fato de ser proteção integral. Com relação à conservação de outras espécies, como o Fausto falou, e aí é bom a gente ouvir quem tem experiência, porque parece que tem uma bola de cristal, você acompanha um processo e as pessoas vão saber o que está acontecendo agora. Um dos problemas que a gente está tendo em Alcatraz com as aves é a questão dos ventos e das tempestades. A gente instalamos recentemente uma boia oceanográfica em Alcatraz e na última tempestade que teve, não essa agora da semana passada, mas há 20 dias atrás, a gente teve onda de 5 metros e ventos de 60 km por hora. O que essas ondas de 5 metros e ventos de 60 km por hora fizeram? Jogaram sal lá no ninhal. Então, hoje a gente está com metade, uns 15 metros da linha d'água até a ilha, todo queimado de sal por causa da tempestade. E isso afetou diretamente os ninhal. Porque assim, as fragatas em Alcatraz por causa do lagarto que está ali o tempo inteiro forrageando embaixo, elas nidificam em cima das árvores. A gente não sabe por que elas não nidificam em cima de árvores que estejam queimadas, mas elas não nidificam. E esse nhal teve que migrar para cima. A gente está também com o problema de uma espécie exótica no nhal que está ocupando as áreas do nhal. Então, assim, o tempo vai evoluindo e a gente vai tendo que lidar com outros problemas. E esse problema dos ventos e das ondulações altas está bastante claro para a gente como um problema que a gente vai ter que enfrentar. Interfere em toda a nossa operação, interfere na operação turística, interfere na operação de gestão e é um desafio. Fausto, seus comentários. Alfredo, eu acho que a Kelly respondeu. Ela deu, inclusive, evidência da questão do nhal de fragatas. Enquanto eu estive estudando as aves, eu fui percebendo problemas de elas montarem as suas colônias e muito pela interferência humana. Não posso dizer exatamente da mudança climática. Mas eu mesmo, nas últimas viagens lá, peguei ventos de 60 quilômetros. Numa das viagens, eu já estava com o João Lara Mesquita, ficamos navegando três horas com o vento norte, que eu nunca peguei com aquela intensidade. E olha que eu fui umas cem vezes para lá, pelo menos. E foi terrível. Tinha pego já várias vezes o sudoeste, que é o mesmo que fez o Martim Afoso de Sousa se intocar lá no saco do funil, mas esse a gente conhecia. Aparece um vento norte violento, é espantoso. Então, a mudança climática já chegou. Tem um livro chamado O Fim da Natureza. Ele é de 91. Eu esqueci o nome do autor. É um americano que esteve aqui no Brasil na época e visitou a Jureia. E ele já mostra que os ciclones dos Estados Unidos iam aumentar. Que tudo ia ficar mais grave porque eles se alimentam do calor da água do mar. e sobe um grau, aumenta a potência do ciclone. E nós estamos vendo isso. Acabamos de passar por um ciclone duplo que nos trouxe uma friaca enorme há três semanas atrás. Isso vai piorar. Nós já estamos tendo tornados. Tivemos ano passado aquelas nuvens imensas na região de Ribeirão Preto e Batatais com fuligem e areia. E nós temos que nos preparar para isso porque a mudança climática já está ocorrendo. Os negacionistas tiveram que baixar o flap porque os dados estão cada vez mais evidentes. Quem já assistiu aquele filme A Marcha dos Pinguins e assiste o making-off já fica com o coração na boca. Porque eles deixam muito claro lá no making-off que aquelas colônias do pinguim imperador vão ser condenadas. porque vão cair grandes blocos de gelo como já andaram caindo e eles vão ter que e vão ter impedimentos para estar se alimentando. Eles já têm uma a vida deles já é uma odisseia. É a única ave que se reproduz em pleno inverno na Antártida. E com a mudança climática nós estamos condenando uma espécie belíssima em breve tempo. E os albatroses que é o grande navegador do planeta já temos os dados da gravidade eles já estavam ameaçados. A gente vai olhar as ameaças de cada espécie de albatroso ou de petrel já é assustador. E com essas informações novas é para ter preocupado e isso vai estar batendo aqui na nossa costa. Pelo que eu entendi uma obviamente uma exceção positiva a isso obviamente claro que dentro do cenário considerado o cenário o cenário geral de aquecimento global mas de toda forma a Laje de Santos está se mostrando promissora para a falda marinha e para as espécies de aves. Eu não sei como está hoje eu teria que ligar para o Júnior e falar Júnior esses ventos estão impactando aí porque faz tempo que eu não vou para Laje eu não sei informar. Mas uma coisa de bom dessa palestra aqui como a Lilian e a Kellen fizeram é o pessoal do turismo estar informado porque eles vão estar se conscientizando no meu ver a próxima geração que vai estar lidando com essa questão e quem vai para o mar enfrenta o mar e tem uma e tem uma visão mais crítica de tudo que se passa. Tem uma história lá na Inglaterra de uma antropóloga que eu esqueci o nome também ou como eu estou esquecido ela fez um estudo lá nos anos 70 sobre a questão religiosa e ela observou que o pessoal que vivia no interior da Inglaterra era mais religioso mais fervoroso que o pessoal que enfrenta o mar os pescadores porque para os pescadores o deus dele é o mar já tem que enfrentar o mar que é aquela imensidão então eles têm um espírito menos religioso é muito gozado na conclusão da pesquisa dela e todo esse povo que vai para o mar aqui não que eu queira ter a religiosidade deles mas tem que respeitar o mar e agora o mar sendo assodado pela mudança climática. Queria pedir para perguntas alguém tem alguma pergunta alguma pergunta dos nossos internautas aí eu não sei com nada da internet por isso eu não sei com nada da internet por isso eu não sei com nada Eu tenho acompanhado esses movimentos do litoral norte de São Paulo, especialmente onde eu estou mais próximo, e eu tenho visto o papel que a Kellen tem representado de trazer o diálogo entre vários atores que estão aqui representados. Os operadores da sociedade, seja de embarcações, ou de mergulho, ou de outras atividades. A ciência, o Estado, os Estados, no seguinte sentido, que a gente tem a Marinha, tem o governo do Estado de São Paulo. E eu queria perguntar como você conseguiu, e onde você aprendeu a fazer isso, porque você faz isso muito bem. Acho que isso não se aprende. Não, na faculdade não, com certeza. O litoral de São Paulo é um território bastante particular, dado ao diálogo, eu acho. E a gente teve grandes atores nesse território, um deles está aqui, que sempre... Com relação à pesquisa científica, o que eu fiz em Alcatraz foi continuar o que o Fausto fazia. O Fausto colocava 15 pesquisadores dentro de um barco, ficava lá em Alcatraz uma semana, e esses caras conversando, pensando. Quando você tem especialistas e grandes cérebros confinados dentro de um barco pensando, saem ideias boas no cafezinho. Então, assim, e o plano de manejo, a gente usou essa metodologia, de colocar e incentivar a convivência e criar momentos de troca de experiências. Então, assim, eu acho que o litoral norte, ele tem uma... A própria região, ela tem uma propensão ao diálogo, é mais fácil conversar no litoral norte. E a gente vai tateando, nem sempre dá certo. Às vezes dá errado também. A vantagem é que, quando dá errado, nós temos parceiros que nos permitem recomeçar e corrigir a rota. Eu acho que esse é o principal ponto do processo, é a gente ter essa oportunidade de fazer diferente, corrigir. Na operação de mergulho, a gente viu isso muito, não é, Lika? Eu acho, assim, que é primordial essa confiança também que ela teve na hora de implementar tudo. Porque é muito difícil quando você tem um bebezinho, porque foi um bebezinho da Kelly, que foi atrás, e, de repente, você abrir isso para mais pessoas estarem interferindo dentro desse processo, mas foi um compartilhamento de responsabilidades que a Kelly conseguiu estabelecer lá. Então, a partir do momento que a responsabilidade estava com eles, eles conseguiram compartilhar essa responsabilidade com os condutores, que, por sua vez, estão compartilhando a responsabilidade com os mergulhadores. Então, você cria uma cadeia de pessoas que se tornam responsáveis por aquele ambiente. Então, você amplia muito a abrangência da proteção. Então, eu acho que foi um desprendimento também, um desprendimento muito grande, que eles tiveram muita coragem e confiar no trabalho deles. Então, isso está sendo mantido. Eu passei agora pelo último curso de condutor que foi promovido, agora em março e abril, eu estava até lá em uma parte do tempo. Foi um mês praticamente de curso, toda noite, de segunda a sexta, noite, todo mundo pensa, nossa, mas que loucura, mas o conteúdo é tão rico e é tão pertinente. E, quando você consegue realmente informar todo esse público, as pessoas passam a amar, a proteger. Então, é bem aquela máxima mesmo. Você não protege o que você não ama, e você só ama o que você conhece. Então, esse conhecimento está sendo compartilhado. Então, acho que vai continuar a ser esse plano de sucesso, com certeza. Muito bom. Acho que, com isso, chegamos no nosso horário. Queria agradecer muito a presença de vocês. Desejar muito sucesso para Alcatraz. E terminar contando uma historinha também, viu, Fausto? Terminar contando uma historinha. No final dos anos 90, eu entrevistei em off um comandante da Marinha aqui em São Paulo, por uma circunstância específica, perguntei para ele, mas, afinal das coisas, por que a Marinha faz tanta questão de atirar em Alcatraz? E a resposta foi singela, porque é barato. Porque, se não for atirar em Alcatraz, vai ter que ser em alvo móvel, sucata de navio, tem que rebocar, levar no seu ônibus, descontaminar. Atirar em Alcatraz é muito mais barato. E ele ainda foi muito irônico comigo, dizendo o seguinte, agora, quem manda do país são os civis. A gente estava na rede de democratização. Se vocês querem que a gente atire em Alcatraz, a gente atira. Se não quiser que a gente atire, a gente não atira. Só depois não venha reclamar da pontaria da Marinha. É a resposta que o comandante da Marinha em São Paulo me deu. Posso falar? Claro. Eu ouvi isso também. Isso também está num relatório feito entre o Ibama e a Marinha, lá em 1991, que não faz nenhuma consideração jurídica. Infelizmente, o cara que presidiu o Ibama assina esse troço embaixo. E eu vi isso várias vezes. Acontece que as bombas que eles jogam lá, elas têm 30 quilos. Nós estamos vendo na Ucrânia que é míssil. Ninguém vai guerrear com aquelas bombinhas. O único argumento que eu achei importante até hoje, da própria Marinha, de um comandante, é que ele disse que na Primeira Guerra do Iraque, morreu mais gente por mau manuseio do equipamento do que na guerra em si. Essa era a visão dele. Então, treinar, eu quero que os marinheiros treinem, não quero ver nenhum morrendo por mau manuseio. Mas estão treinando com equipamento que não é efetivo, numa guerra. O Brasil nunca desembarcou em praia nenhuma, que era o princípio do exercício, para ajudar o desembarque. Infelizmente, o Brasil nunca teve que fazer isso, ficar tirando na linha inimiga para ter o desembarque. Então, é uma contradição. E que ela mesma resolveu. Um dia a gente vai saber a história interna da Marinha. Por que ela mudou? Porque ela dá tiro hoje em uma ilha só. São poucos exercícios. Que é uma ilha que, aliás, tem ninhal. Tem a R$ 30,00 está documentada lá. E pode ser que não volte exatamente, porque lá tem exercício de tiro. E tem lá Gaivota e Atobá, fazendo ninho. Eles estão atirando em Gaivota e Atobá. É uma contradição. E antes a Marinha dava tiro em Porto Rico. E se a gente vai ver o material de Porto Rico, o desastre ambiental foi enorme lá também. Porque os Estados Unidos davam tiro lá. Eu não sei como é que está lá isso hoje. Mas fizeram arregaço ambiental em Porto Rico, numa ilha. E espero que não retome a tiro em míssil em Alcatraz. Já que as bombinhas não servem, que não é o caso. Mas eu só queria fazer um complemento ao que a Kellen falou, sobre os pesquisadores. Foi impressionante, como a gente começou a perguntar aos pesquisadores que gostariam de trabalhar em Alcatraz, como todo mundo se dispunha e arrumava agenda. Era o pessoal do Ió, o pessoal do Butantan, o pessoal da Biologia da USP, do Museu de História Natural. E um monte de figura carimbada. Havia uma riqueza, de fato, como a Kellen falou, muito rica no convívio. E o Turra sabe disso. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.